Salve galera, sou o Ramon, toco na banda Moradia do Som, dá um look aí no Lobo, a gente faz intervenção na Avenida Paulista, toca pela Grande São Paulo aí, foi uma honra o Pison e o Mendes ter chamado para fazer um vídeo. E eu gravei o vídeo do Narcos hoje, uma inspiração mais titupuente assim, mais um mambo, uma salsa e fortalecer o latino-americano, tô usando uma Nagano, né, 13, caixa de 13, é um bumbão de 22, tonzinho de 12, surdão de 16, monstro, a pele Ivans, que eu tô usando nos tons, e Aquarium, performance 2. É nóis, vamo junto, tá mó rolê, 3, não Raúl, sai daí, mano, sério mano, olha o que ele saiu, não tá do que eu não, vai mano, vai mano, pronto, pronto, vai Gaúl, sério mano, salve galera, fala galera, é uma honra, 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 e a gente, meu, o que que é a gente, velho? Um dia eu gravar outro? Tipo, inteiro assim, ó, mas não sei, eu ia gravar, tipo, fala galera, meu nome é Ramon, participo da banda da... 13, caixa de 13, tonzinho de 12, o nego buzinando aí, fala galera, meu nome é Ramon, eu toco na balada. E aí E aí E aí E aí O que é isso?